Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Moraes e eu trago hoje uma matéria muito especial sobre a atriz turca Demetrius Demir, que traz um tema que a gente já falou aqui no canal sobre atriz até mesmo recentemente, sobre uma ansiedade que a atriz sentia sobre o seu futuro. Para quem não conhece a história da atriz turca Demetrius Demir, é uma história de muita batalha, muita dificuldade e jogo de cintura, principalmente por ter ali alguns valores diferentes. Demetrius Demir tem um pai, que graças a Deus está vivo, muito conservador, então era complicado ali as relações, principalmente das duas irmãs, que tinham vontades e sonhos relacionadas à carreira artística, e ele cortava muito isso, entre outras coisas que ela já relatou aí em algumas entrevistas. A irmã da Demetrius foi a primeira a dar aquele pontapé, mas tudo foi meio complicado, ocorreu separação na família, o pai da Demetrius se separou da sua mãe, mas aí também começou a ocorrer uma mudança. As duas meninas ali começaram a participar de programas de TV, entre outras coisas que eu já relatei em vídeos anteriores. Mas isso trazia à atriz turca um peso muito grande em relação ao futuro da família, de sustentar a família, de como iria conseguir viver, como ela poderia relaxar algum dia, percebendo aí que estavam numa condição favorável. E a revista espanhola Divinit trouxe esse tema novamente, trazendo algumas falas da atriz turca que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial e fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro de cada detalhe dessa matéria. Dá uma olhada. Demetrius Demir fala sobre seus problemas de ansiedade. Acordei nervosa e tensa. A atriz confessou que durante um período de sua vida ficou muito preocupada com seu futuro. Quando minha vida melhorou, relaxei, me senti aliviada, principalmente financeiramente. Como eu falei, essas falas eu trouxe para vocês recentemente. O artigo segue. Demetrius Demir é uma das atrizes de maior sucesso na Turquia e uma das mais reconhecidas internacionalmente. Mas antes de alcançar o sucesso e a estabilização de sua situação profissional e econômica, Demetrius Demir viveu com grande preocupação com o futuro. Foi o que a atriz confessou no programa O Guzran Ugor. Mais sincera do que nunca, a atriz revelou que lhe causou muito mal-estar, a angústia, pensar no que poderia acontecer. Na verdade, segundo a mídia, todas as manhãs, ela acordava muito irritada e evitava falar com alguém por pelo menos duas horas. A atriz confirmou isso. Todos os dias ela precisava de um tempo para si mesma, para pensar e refletir. Antes era assim, não é mais. Acordava nervosa e tensa, crescia ansiosa com o futuro. Revelou a intérprete sobre quem você poderá descobrir curiosidades que não conheciam. Aí, essa matéria aqui que está no Divinity, postou um pequeno vídeo contando algumas coisas sobre a atriz turca que provavelmente vocês já conhecem. Seguindo aqui. Porém, quando ela começa a se destacar como atriz e conseguir papéis principais, tornou-se a rainha da comédia romântica na Turquia. Tudo mudou. As preocupações desapareceram. De repente, ela ficou completamente transformada. Quando minha vida melhorou um pouco, relaxei e me senti um pouco aliviada, principalmente financeiramente, confessou a atriz. Então, vamos seguir aqui. Uma garota com caráter difícil. Esta não é a primeira vez que a atriz fala sobre sua infância e adolescência. Há algum tempo, em entrevista, a Embraim Selim, a atriz revelou que era uma criança complicada porque tinha um caráter difícil. Ela era uma pessoa terrível, entre aspas. Disse a atriz, que na época não costumava conversar com ninguém. Além disso, confessou que seu pai não simplificava as coisas, pois era muito inflexível e disciplinado. Com o passar dos anos, ela se tornando adolescente, Demet continuou a mostrar seu caráter forte, com uma personalidade que a levou a querer tudo aqui e agora. Quando criança, eu era incrivelmente ambiciosa, determinada e impaciente. Queria que tudo acontecesse muito rápido, mas eu tinha 14 anos, quando eu era assim. E naquela época, quão rápido as coisas podem acontecer? Pergunta a atriz. Lidar com ela foi complicado, ela assume. Essa impaciência estava criando uma tensão extrema em mim. Reconheceu a atriz. Seguindo aqui com mais uma parte do artigo. Felizmente, quando ela encontrou sua vocação, as oportunidades começaram a surgir. Tudo mudou. Demet encontrou seu lugar no mundo. E as peças começaram a se encaixar. Quando você encontra o seu propósito de vida, ou as coisas que te fazem feliz, você acorda muito feliz. Revelou a intérprete ao apresentador de sucesso. Então, aí, mais uma matéria destacando aí um pouquinho da questão comportamental da tristúrca Demet Özdemir e os seus enfrentamentos e dificuldades para chegar aonde ela está. E é isso, pessoal. Trazendo para vocês essa matéria que saiu no dia de hoje, uma revista espanhola, sobre a tristúrca Demet Özdemir. Espero que tenham gostado. Fiz com muito carinho pensando em cada um de vocês. Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! 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 Obrigado.